Estou sancionando hoje um projeto de lei complementar de autoria do deputado Derritte, que teve a relatoria no Senado, do Alexandre Silveira, na Câmara do Subtenente Gonzaga, e nos acompanha também o Cabo João de Minas Gerais. Esse projeto restabelece, ou melhor, essa lei agora restabelece todos os direitos para os servidores da saúde e segurança pública por ocasião da pandemia. Presidente, agradecer muito o senhor, o deputado Gonzaga e o senador Alexandre, pelas relatorias, e o apoio do senhor foi fundamental desde o início da tramitação desse projeto. Estamos corrigindo uma grande justiça com os profissionais da saúde e segurança pública. Muito obrigado, presidente. Um justo reconhecimento a todos os profissionais heróis da saúde e da segurança pública do Brasil. Em nome dos policiais de Minas Gerais, policiais militares, policiais civis e da saúde de Minas Gerais, nós queremos agradecer porque esse ato, essa sanção, corrige uma injustiça e tira do peso, uma angústia muito grande nos nossos profissionais, por conta da não contagem do tempo que estava imposto pela Lei Comentário 173. Nossos agradecimentos, presidente, por tudo que o senhor tem feito pelo Brasil, e hoje em especial para essa sanção a fim de justiça com esses profissionais. Então, parabéns a todos os servidores da segurança pública dos estados e municípios pela sanção desse projeto. Um abraço a todos.